Pedro Simón, 60 anos de vida pública, sem arranhões e com muito compromisso com o Rio Grande e com o Brasil. Estou com o Simón porque quero o meu Rio Grande bem representado no Senado. A seguir, tudo que os gaúchos querem ouvir de um senador. Essa eleição já mudou. Nessa eleição, quem tem ficha suja, quem tá condenado, quem tá sendo processado, não é cantado. O jovem na rua, saiu, gritou, protestou, cercou o Supremo Tribunal Federal e saiu o meu salão. Quando eu falava no Congresso de que o meu salão ia sair, que eles iam ser condenados, riam de mim, debochavam. Mas um dia da votação, os jovens estavam na rua. E eu disse no Congresso, olhe, os jovens estão aí. Quem votar contra vai aparecer no painel. E quem votar contra vai ser taxado. Como pessoa que não tem credibilidade. E o Congresso votou. O Congresso votou. E os homens foram pra cadeia. E ministro foi pra cadeia. E deputado foi pra cadeia. E ex-presidente da Câmara foi pra cadeia. E presidente do partido foi pra cadeia. Os jovens fizeram isso. É tu, jovem, agora, que tem que participar. Tem que avançar. Não tem que receber nem a minha mensagem, nem a mensagem de quem quer que seja, pra entrar pra cabeça de vocês. Vocês têm que me invitar. Vocês têm que entender. Vocês estão com a verdade. Mas a verdade em vocês deve ser debatida, analisada, distribuída e espalhada. Jovem, saem de casa. Vão pra rua. Proteste contra o Simão, contra o João, contra o Manuel. Aquilo que tem que ser mudado é possível. Um novo Brasil é possível. Os jovens na frente, o Congresso, a presidência da República, o Supremo Tribunal. Haverão de mudar se tu, jovem, topar essa parada. Obrigado. Eu voto 151, voto em Pedro Simão. Pro Brasil andar pra frente, pro Rio Grande avançar. Pedro Simão é o senador que eu vou votar.